O que é o Sistema de Saúde? O alongamento alivia as dores nas costas. Há quase quatro anos, a fisioterapia é rotina na vida do Roberto. Ele sofreu um acidente de moto, foi atropelado por um motorista que entrou na contramão, aparentemente embriagado. O resultado? Roberto perdeu o movimento das pernas. Da cintura para baixo, com três, quatro meses, eu não fazia nada sozinho. Tinha que ter sempre ajuda. Roberto é o reflexo de milhares de brasileiros que todos os anos sofrem acidentes de trânsito graves. Uma triste realidade que quando não faz vítimas fatais, deixa sequelas. Na clínica de fisioterapia desta universidade, boa parte dos pacientes se recupera de traumas de trânsito. A maioria com lesões na coluna e no pescoço, comuns a motociclistas. Os motoqueiros, eles se comprometem mais na lesão por causa de estar com o corpo muito mais desprotegido. Dados do Ministério da Saúde apontam que em 2011, em todo o país, 150 mil pessoas foram atendidas na emergência de hospitais, vítimas do trânsito. O tratamento geralmente é caro e longo. Muitas vezes esses pacientes saem do hospital, mas saem com sequelas e que vão necessitar posteriormente de acompanhamento médico ambulatorial, próteses, fisioterapia, acompanhamento psicológico e outros até que acabam sendo aposentados por incapacidade de trabalho, onerando também a previdência. De acordo com o Ministério da Saúde, em torno de 20% dos acidentes são relacionados ao álcool. Na prática, este número pode ser bem maior, já que em muitos casos não é feito o teste do bafômetro. Desde o começo deste ano, está valendo a nova lei seca, com tolerância zero para quem bebe e dirige. Os policiais rodoviários já notam mudança no comportamento dos motoristas. A multa ficou mais cara, as consequências também ficaram mais graves, né, e a questão do crime, a pessoa também vai ser responsabilizada, a gente percebe que está havendo sim uma conscientização maior dos condutores com relação à lei seca. A expectativa é que leis mais rígidas e fiscalizações mais intensas diminuam os acidentes e reduzam também o número de vítimas. Essa relação da imprudência e também agora, falando muito da questão da lei seca, tem uma relação direta com a diminuição do número dos nossos pacientes. A pressa, a imprudência, né, enfim, o álcool são alguns dos principais fatores que provocam um acidente nesse país.